O que é o Gonçalo Miguel? Vocês ouviste falar em línguas de viado? Nem toda a gente, que é uma pena imensa. Uma pena imensa. Mas o que não é uma pena é fecharmos então o segundo sublimitário pelo jogo com o jogo entre estas duas equipas. Não há páginas suficientes para escrever toda a história. De certeza tem aqui três. A história que estas equipas têm entre si já há há tanto tempo. Há de Inté. Há de Inté. E basicamente, nos resultados mais recentes, os Kik têm tirado a melhor. É verdade. Mas foi na final do primeiro split, nos playoffs, na final do primeiro split, que tivemos uma série a melhor de 5, onde os FordoMini chegaram a estar a uma vitória de conseguir finalmente derrubar os Kik no evento ao vivo. Das melhores séries que já tivemos em Portugal. Claramente patrocinada pela Red Bull. Certamente o Mini ainda se lembra desse momento. Mas aqui agora é ao culminar o empate entre duas grandes equipas e resultados não vão ser alterados. Tudo o que tu vais fazer agora, sentar-se-te, desfrutar destas duas equipas voltarem mais uma vez entre si. Porque desde que o Tiuga se juntou à equipa outra vez dos FordoWin, ou seja, em que teve uma breve pausa... Foi a super week inicial. A partir daí, a FordoWin está sólida. Vento em poupa. Vento em poupa. E ainda por cima, quando nos lembramos que os Kik conseguiram ganhar, por exemplo, ao Spain Gaming de Espanha, e a FordoWin ganhou contra o Z-Court Gentle de França. Por isso, duas equipas já têm experiência internacional, mesmo em Portugal, ou seja, no Invitational, que tivemos a oportunidade de ver, assistir e fazer casta ainda. E foram jogos espetaculares. Por isso, FordoWin Kik nunca desaponta e vais-te divertir. Chamam-te os seus amigos? É da mais bela League of Legends. Portanto, é da mais bela League of Legends que podemos assistir em Portugal. Do lado da equipa dos Kik, vamos ter então Turculax na top lane, Lacheyes na jungle, Giziko na mid lane, Mini Turpax, ADQ e Rux na posição de suporte. Uma equipa que ainda não conheceu o sabor da derrota em nenhum dos jogos, nenhum dos jogos, nenhuma das séries, não tropeçou uma vez que fosse. E as piques que têm sido feitas têm variado muito, especialmente entre quem é o tanque da equipa, se é o Lacheyes, se é o Turculax. É verdade. Depois o próprio Chico gosta de variar na sua champion football mid lane, mas procura sempre fazer um para 3 a certa altura de jogo, é mais ou menos assim a história. Acaba por não ter um grande QDA, porque apesar de fazer um para 3, mata dois, mas acaba por empurrar para o terceiro. E pronto, com as mortes o QDA vai acabar de ser demanchado e por isso não está na luta com o Mini e, por exemplo, o Lacheyes, que são os dois com maior QDA na luta logo. Mini que se juntou aos Kik nesta split e até agora tem ido de vento em popa, como tu dizes, e muito bom essa expressão. Mas olhando agora para a For The Win Esports, top lane, o define o gostoso, não está ali o gostoso, mas ao continuar a definir, o Kiyuga na jungle, que acaba por ser um dos poucos jogadores na luta logo que continua a usufruir do Lee Sin de uma maneira exemplar, Shakin na mid lane com os seus assassinos. A FPM, que traz três vezes seguida o Gene, e o Joe, que jogou a Desire duas vezes a listar e eu não tive a possibilidade de fazer casta da Leona. É verdade, a Leona foi contra a equipa do Zupro na última jornada. Foi um jogo peculiar, vamos deixar assim, por essa determinação, mas a Leona acabou por funcionar bastante bem. E o match é para em destaque aqui entre estes dois grandes esportes. Lembra que o Joe acaba por ter mais QDA com o Hux, 10.1 para 6.9. O Gold, no entanto, está do lado dos Kik, também tendo em conta que eles já ganharam, não perderam um jogo até aqui, é mais fácil uma equipa que ganha e não perde, tendo mais Gold. Em relação à percentagem de dano muito semelhante, participação em quilos, o Joe aí domina por completo, 77.5. Acho que é o mais alto Nel Palol neste segundo split. A Swords é sempre aquela questão. Mas depois a Champion, repara, o único repetido que temos ali é a Zair, parte a parte. É um Champion que é muito forte e certamente poderá ser contestado nesta série. Mas depois tens Vel'Koz, tens uma Karma, tens um Thresh, o Thresh do Hux, tens uma Leona, tens um Alistar, que é o Chamber com a mais win rate neste momento Nel Palol. Portanto, o livro está aberto. Não existe aqui propriamente uma opção de pick-up para criar um deles. E agora vamos ver como é que vamos ser presenteados logo neste Champion Select. Presenteados. É literalmente a palavra certa sobre estas duas equipas que nos vão trazer claramente de um grande espetáculo, não só para nós os dois, mas para vocês aí que estão em casa, que vocês é que são importantes. Claramente que nós vamos tentar adicionar um pouco mais de sabor e açúcar a este belo espetáculo. Fazendo os comentários, onde eu vou fazer barulho, como costumam dizer, eu faço barulho e o bom nunca vai falar da top lane. Para lá, Pierre. Mas seja, como for, vamos saltar para o primeiro Champion Select, que eu já ouço bem aquele som desde a season. Já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Mas seja bem-vindo ao primeiro Champion Select da última série de 2016 na liga portuguesa de League of Legends. Muito bem. Foi até à última vez que eu seguiste. Fantástico. Primeiro banho sai por parte da equipa dos Kicks, vão ficar no Blue Side neste primeiro jogo. E a banir o bar do Joe não surpreende. É verdade. O próprio bar do Jair tem uma grande winrate na LP LOL. Do outro lado sai a banho da Syndra. Blue Side para os Kicks é normal que eles quisessem garantir a Syndra, porque é provavelmente o melhor Midlander atualmente. E tens um jogador do Chico, que esteve há pouco tempo em top 4, agora está à volta de top 9, no servidor inteiro. Não lhe queres dar provavelmente o melhor Champion para a posição dele, e por isso é que sai então aqui o banho. A aposta ainda está ativa. Para quem não sabe, se porventura picarem o Timo e não for, não for, como é que se estou a dizer, Play Solder. Play Solder. Se não for Play Solder, o Timo terá que ser bebido o Red Bull. O Sinds também tem aceitável. Enquanto se o Sinds for picado, também terá que ser bebido o Red Bull de direto. Ok, pessoal? A não ser que saia um pico, por exemplo, como o Kled. O Kled também é aceitável. Abrimos o Red Bull e vamos bebendo. Aí lá o E, assim, uns toquezinhos. Uma Leona, outra vez parte do Joe. Sim, estes são picos que dão para abrir e beber. Agora Timo e Sinds é direto. É direto. É de mão esquerda, pessoal. O ban do Jace. O Turculax está a três jogos seguidos a apostar neste Jace. Acaba a apostar, então, o banido por parte da equipa da Fordowin. Cassiopeia a ser banida contra o Shaki. E cá está o ban. O Chico não perdeu. E o Chico. First pick neste Raios. Tínhamos falado ainda na semana passada. À semana passada, duas semanas, digo. Que o Chico, eu próprio tinha dito no seu stream que há Raios, aquele champion que eu não estou muito acostumado depois de um brilharete absoluto. Ah, este afinal levanta questões. Levanta questões. Mas o banho da Nidalee por parte da equipa da Fordowin também é respeitável. Até é engraçado, tendo em conta que o próprio Kyug é muito bom jogador de Nidalee também. O Lee Sin também está open e já vimos muitas vezes o Kyug apoiar-se no Lee Sin quando não pode ganhar Nidalee para carregar a equipa, como é o que gosto de dizer. Não é com saco de batatas, mas é carregar às costas. Não é mesmo? E é interessante que a equipa da Fordowin não brincou muito com esta questão de Nidalee passar, deixar passar o Raios, algo assim uma power pick. No entanto, podem não conseguir garantir esses power picks, mas garantem picks muito fortes. O Gino, a FM está a três jogos também jogados em seguidos, com boas prestações. O Kyug ganeste Olavo também, uma SDR pick para a jungle. Para já, boa rotação por parte da equipa da Fordowin também. E havia pessoas que pensavam que este jogo iria ser levado mais descontraído, mais para a brincadeira, porque não vai afetar os resultados, mas não, não, não. Voltamos mais uma vez, existem dois tipos de concentração nestes jogos. Os Kik, porque querem fazer a split perfeita, não perdendo ou empatar um jogo sequer, garantindo todos os pontos disponíveis, não dá para garantir mais pontos. Mas não dá. Literalmente, vai aparecer no fim cinco estrelas perfectas, se eles conseguirem o 2-0 contra a Fordowin. A Fordowin, por outro lado, quer demonstrar que a equipa, e já o demonstrou, mas pelo menos é para a comunidade inteira, demonstrar que a equipa é forte, que a equipa ainda continua top 3 e é nisso que ela está, top 3. O próprio sentimento de vingança também certamente estará aqui, sem dúvida, presente. Temos então para a top lane já a pique do Kannon, provavelmente será para a top lane, já que o raio-se picado era engraçado. Mas temos que esperar para ver. Provavelmente sim, poderá aparecer. Existe para a hipótese do IFM pegar ali e jogar nada quer e já vimos muitas vezes o IFM jogar desta Miss Fortune. Mas já existe um Jhin. Ah, nem viste. Estava escondido lá em cima o lugar estava lá. Estava escondido lá de Shen. Não sei se sabes, mas quem está por trás do Jhin é o Shen. Não, nós já desmentimos isso. Era o que? Era a Oriana? Já não me lembro. No caso, não. Acho que era a Jinx. Era a Jinx. Porque ele tem o quebo a cumprido. Jinx era o Jhin. Para quem não sabe, o Jhin tem o quebo a cumprido. Vê-se na imagem. Vê-se na imagem. Pique da Karma. Portanto, rotação. Flex pique. Para a midlane. Devido. O Chico vai jogar. No jogo deste, o Chico ia jogar de Karma. Até porque o resto está picado. Não era uma hipótese. O Mini ia jogar de Draven. É sempre aquela hipótese que ele... Eu acho que este era o jogo perfeito. Porque o que está aqui em jogo, cá está, é sempre a honra. Neste caso não são os pontos em si, mas acho que era aquele jogo perfeito para o Mini soltar a besta do Draven que há em si. O problema é, se correr mal, se calhar depois o mural vai demasiado abaixo. E porquê arriscar? Poderá picar aqui com uma cena mais segura. O Lichace de Lissin, se por aventura este pique passar, algo nada comum nas mãos do Lichace. E é mesmo Lissin? Não é algo surpreendente, porque certamente que o Lichace sabe jogar muito bem Lissin, mas é o fator de não ser, por exemplo, a Elise? Sim, não ser Elise quando a Elise está open. Porque houve uma altura em que, basicamente, o Lichace estava a jogar sete jogos seguidos de Elise e ninguém mania. E depois puderam, se calhar, se calhar vamos banir. Mas desta vez não baniram. Porque um dos problemas dos Kik, é o Lichace, vamos ser sinceros. Sem dúvida. E do outro lado, a equipa da Fordowin, tem uma jungler forte, tem um jungler forte, Olaf contra Lissin é vantagem para o Olaf. Portanto, é interessante aqui o próprio Lichace criar esta situação em que num para um não vai ter grande vantagem. Mas, tem muito mais pressão early game. Num counter game pode ter muito mais sucesso. E o único fator que me demoveu um pouco desta escolha é existir uma poppy do lado da equipa da Fordowin para a top lane. Como tu me pensaves, cancela duas das habilidades. No entanto, o Joe opta por fazer last pick de Alistar. Se não estou a erro, é mesmo o champion neste momento da LPLOL com o mais vindo feito. temos aqui o 87.5. Apenas perdeu uma vez. Portanto, acho que a equipa da Fordowin fez aqui um champion select bastante forte. Tem um Orianna contra Ryze. É relativamente equilibrado. Portanto, apoiaram-se nas suas melhores armas. E agora vamos ver como é que se for a equipe de Skik que até ao momento ainda não mostrou grandes falhas a serem exploradas pelos inimigos. Aí está. É que eles cada vez estão melhores a explorar a falha dos outros mas também estão melhores a esconder as suas próprias falhas. Porque existem falhas. Existem. E eles próprios sabem disso e eles próprios estão a trabalhar nisso. Mas é muito difícil de explorar contra os Skik. Até repara, neste momento pela compensação dos Skik o que podemos observar é uma ausência de front line. Ok, o Lissine pode fazer um pouco esse papel mas não faz o papel tão bem como faz um Olaf. Ou uma Poppy. Ou seja, se há pouco conseguimos ver a diferença que fazer não ter uma front line para ter logo à partida a compensação da equipa dos Skik pode ter uma aparente fraqueza por não ter uma front line. E no late game poderiam eventualmente sofrer com isso. O problema é que como já vi muitas vezes os Skik a composição em si não é muito importante porque o stomp que eles conseguem dar e a vantagem nas lanes faz com que esse fator que poderia ser algo a explorar pelos inimigos não se torne algo a explorar porque nem chegas à fase de jogo onde isso é terminante. E aí é que está o grande problema de jogar contra os Skik e muitas pessoas já o disseram que é que estás a jogar contra eles e estás a perder torres apesar de ter liderança e quando estás por ti afinal não tens liderança porque se for a spectator estás atrás em termos de gol e o problema e o problema é que isso é muito mais difícil quando tens um Zico neste momento a jogar de raiz e a maneira como ele joga como provavelmente vocês se lembram se viram o Aziado a jogar de raiz também que é agro 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 nível 2 olino se for preciso eu acho que o Shaki tem aqui uma boa resposta ao raiz ok a Orianna tem cooldowns relativamente altos nível 1 tem o command attack tem o command protect poderá fazer algumas trocas mas o raiz cooldowns menores o passivo da Orianna poderá ser importante aqui para acertar um pouco mais as trocas até porque se conseguir dar os auto-taques no mesmo inimigo aumenta aquele dano devido ao clockwork o passivo dela basicamente aumenta o dano dos auto-taques quando repetes então o target estás a atacar até 3 stacks ou 2 acho que é só 2 para casa então erra 3 é 3? é Riot é Riot a Riot adora o número 3 vamos definir aqui quantos 3 é que temos neste jogo agora tramaste por acaso agora tramaste muito mal ok mas vá Gnar vem pronto já disse já disse tens tens muito muito mais o Kled por acaso é 4 auto-taques o Cannon que está neste momento em jogo pois é eu 3 stacks posso ter existe muito muito mais tanto não há mais neste jogo neste jogo não a Riot gosta muito eu concordo porque 2 é pouco mas 4 também é demais eu acho muito estável o número 3 a maneira que não se estão a balancear o jogo eu acho genial porque deixa de ter tanto RNG só porque sim então tu sabes sabes quanto é que vai demorar sabes quanto é que atins mas depois tens outra condição que é o fator tens habilidades quando tu atacas algo diferente retiras as stacks que já tens noutros como por exemplo a Evane e depois tens então o Gnar consegue meter stacks em tudo ao mesmo tempo sim sim mas o que interessa é o fator por exemplo até o próprio mapa tem a situação de 3 os elemental drakes só podem aparecer 3 e tu só podes sacar 3 é verdade tens 3 linhas os buffs vão ser alterados mas por exemplo também eram 3 e a Luminor Raid e a Luminor Raid e a Luminor Raid e a Luminati e a Luminati e depois tens de força também por exemplo os próprios buffs o Blue Buff e o Red Buff acabam por ser também 3 em termos de minions que estão presentes ou seja é estável já não vai ser na próxima season aí está vai ser alterado mas é muito muito estável o número 3 eu acho que é muito muito estável tens 3 mini minions tens 3 range minions o mapa em si é 3 tens 3 linhas por isso eu acho que é um número muito estável para este tipo de MOBA é verdade ou existe algum problema com o número 3 na Raid mas eu acho que é muito estável talvez eu sei tipo lá uma sala que é sala 3 que é tipo só efeitos tens 3 estagiários a dar balance aos patches e já acredito vamos basicamente a cada champion e ver como é que eu consigo ter aqui um 3 nestas habilidades mas tu acreditas que a Luminor não vai ter 3 splits vamos ter só 2 e que estamos mesmo no fim delas e vamos tentar ver melhor já temos a informação das equipas que se apuraram e já temos o nosso Summoners Rift para o primeiro jogo da última série que até me cai aqui uma lágrima no canto do olho mas prepare-se para muita animação pessoal e para já os Summoners Spells estão bloqueados mas se não tivessem certamente sair aqui e ghost de parte a parte para chegar à lane mais chance seria uma estratégia interessante para caso concordo até porque o cooldown não é assim tão alto e poderia garantir maior velocidade para chegar e usar aquele brush na botlane onde vimos já tanta agressividade e neste momento vemos o Joe direcionar-se tal como o Mini portanto controle de brushes é sempre algo a ter em conta e agora aqui o Kyuga vai ser encontrada na parte do Chico e o Chico um spell flex ali para a tosse mas aqui está a diferença em que o Joe entrou nas ervas e simplesmente esperou no canto das ervas para ter a visão mas não ter que levar com dano nem ter que se pôr em algum tipo sim é o Allistar o Allistar também é aquele champion com muito HP logo a nível 1 portanto tem o pulverize qualquer situação se ele estivesse a dar face check aí sim estaria muito mal posicionado mas ali ao pé do fim do seu recurso com muita calma tem muito espaço de reação também para já o start poderá ser aqui algo curioso por parte da equipe dos Kik não só no award vão optar então por recuar não querem arriscar temos o Karate Cannon nas munições de Draclax que tem uma vantagem no matchup contra o Dfin na Poppy e já tu próprio referiste quando estavas a ter o jogo e alguém te disse olha isto e tu uau não lembras-te não foi assim eu fiquei abismado quando me explicaram como funciona mas não é um matchup muito interessante e acaba por ser estável e agradável também quando estás a jogar de Cannon sim e agora para já na midlane vamos ter então o push de cada um dos lados a tentar então criar de cada um dos lados eles já vimos hoje e agora aqui nível 1 cá está e a própria Orianna poderá ter aqui alguma vantagem devido àquele mesmo passivo mas eles não vão desistir acaba mesmo por ser o Shaki a desistir e deixou aquele buff que ele tinha da sua passiva e agora seria interessante se provavelmente ter o command protect não seria suficiente para a troca ser mais favorável desta vez ok agora nível 2 sim mas repara o Shaki tão agressivo e o Shaki não se importa de jogar desta forma porque ao colocar então refillable potion como não tem ele sabe que se voltar à base e trocar potes por potes as delas acabam de ser mais valiosas a longo prazo no top lane o Define continua a tentar farmar enquanto o truque claro que se já está com uma pequena vantagem nomeadamente o dobro não é muito peço desculpa não é muito mas acaba por ser algo que se pode arrastar e pode ser mais considerável o Shaki agora na midlane consegue sim afastar o Chico também já não existe refillable potion mas também o Shaki já não tem qualquer tipo de sustainabilidade ou michelinhas o próprio Doran's Ring é muito mais completo que a mana que existe por parte daquele safari portanto de certa forma a longo prazo o Shaki vai ter alguma vantagem em termos de otimização e o Chico vai se arrepender de certa forma um pouco pela acessibilidade que teve early game pois neste momento tem juntagem de mana e de HP no matchup direto um jogo muito calmo aos 3 minutos porque estas duas equipas sabem que quando for a hora quando a Sirene tocar aí sim a acessibilidade vai toda acontecer de repente o Shaki que na midlane tem muito muito HP ainda está muito confortável mas não sabe onde é que está o Lichace o Lichace neste momento está nos crocs uma informação que o Shaki não tem e o Chico sabendo disso vai ser obrigado a ir à base vai comprar a sua tia já estamos aos 3 minutos já deve ter dinheiro suficiente e até dar refill na sua pressão o próprio Chico acabou para invadir a jungle inimiga vai ali roubar então o Gromp portanto vai conferir ali alguma vantagem em termos de farm mas o Lichace a imitar por completo e vai roubar também Gromp inimigo portanto uma troca ela por ela e vão acabar por ficar empatados de experiência continua o Arrest enquanto que o Joe vai fazer um pequeno de engage permitindo ao FM dar ao follow-up e usufruindo o seu último tiro assim dá um pouco de dano ao Rax Rax que já está a tomar então o seu biscoito para conseguir ter a sua HP de volta gosto muito destes skins já agora Star Guardian Star Guardian são muito muito giras aliás parecem todas alux espetacular parecem todas alux é uma questão que falas a sério a sério mas a Lux tem uma wand e ela tem um martelo eu sei mas é tão luxy e a Jinx é tão luxy a Jinx eu não consigo aturar a Jinx simplesmente pelo facto que faz tanto barulho nos autoataques cada autoataque que dá a dizer plim plim é tão agradável não fazer barulho na lane é tão agradável é outro tipo de maneira de ganhar é como jogar de Lux e spamar o riso na lane depois toda não sei porque não tal como eu jogo Jamerdinger e faço o mesmo fecho cá está fatores in-mote aqui então a dar vantagem sim pensavas que eu conseguia chegar a Diamond porquê? é com os meus dedos a Diamond disse tio é preciso voltar outra vez? é preciso voltar outra vez? estamos assim? caso não jogue um rank está por volta por seis meses mas continuando neste jogo cinco minutos muito calmo praticamente empatados e agora tenta afastá-la com o Doran's Blade está a conseguir pelo menos ter um bocadinho sustain um pouco é mesmo pouco mas acaba por ser o suficiente para se aproximar existe aqui o meu trabalho parte do Define está num matchup relativamente desfavorável um casamento muito perto e temos que... olha aqui o Ghost parte do Chico o Shakir desvia-se do Sonic Wave mas o Chico consegue fazer o root devia ter sido ao contrário a ordem dar o root e depois sim o Sonic Wave alguma falta de coordenação e acaba por ser então um summoner spell parte a parte o Ghost do Chico pelo Ghost do Kyuga até diria que é a vantagem por parte do Chico se mantendo pelo facto que o Kyuga precisa deste Ghost para ter sucesso no game o próprio Ryzen precisassem tanto mas no top lane estava a arraçar o trabalho do partido Define que está num matchup desfavorável e está-se a manter à tona em termos de farm contra o Cannon continua o arraça enquanto o Define continua a perder HP e o Truklax que perde aquele Seed Minion agora é o Lichace salientar o Lichace acerta naquele Minion não parte para a agressão o Truklax tem Slice em Maelstron First Blood não está ao seu alcance é demasiado perigoso o Lichace agora pode tentar entrar mais uma vez agora que acerta o Sonic Wave o Define tem o Flash tenta flexhar mas não consegue é o Truklax ganha o First Blood Lichace agora quer dar save card por cima do Truklax nem precisa dar a volta mas tem muitas questões realçar o bom trabalho e depois de seguir ter que dar algum Flame ele podia ter Flashado o Sonic Wave podia ter feito tanta coisa diferente e acabou sempre por panicar um pouco depois de levar com o Sonic Wave como do género ah, acertou-me o que é que eu faço se Flashou um pouco à toa acabou então por propagar com a vida o First Blood sai para as mãos do Truklax que resultou de uma má jogada para o Ski com alguma falta de coordenação dar dive contra uma POP em nível 6 é sempre algo muito perigoso eles correu-lhes mal mas devido a este pequeno erro por parte então do Define conseguiram levar daqui uma quente um zero neste momento não é uma grande vantagem mas para mim pelo menos o Truklax já ter então a sua Gun e também a própria Kindle Jam vai-lhe dar cooldown e vai-se aproximar da sua Protobelt para conseguir sim dar muito mais dano seja em Team Fight seja mesmo naquela lane que o Define assim que conseguir a sua Spectral Call as coisas seriam diferentes mas tendo em conta que ele foi para a Bami e Cinder First Item já não vai ser tão fácil também de se manter na linha com aquele tipo de sustain sim é verdade o próprio poke da X-Tech tem que sair quando o shield não está ativo se eu era ali o pequeno Burst e pronto enquanto não tiver e aquela Bami e Cinder acaba por sempre um tempo bastante gananciosa tendo em conta custou mesmo que o próprio Spectral Scowl garantir uma sorte de Scowl parece-me fazer muito mais sentido contra um Cannon aliando o próprio a Bami e Cinder no entanto vai ajudar um pouco em termos de push poderá ser por aí a sua estratégia de tentar então e basicamente é o que ele está a fazer neste momento se está a tentar dar o quê nos minions dar algum dano com Sunfire e recuar antes que o Cannon então dá muito dano mas isto vai funcionar mas durante pouco tempo tempo esse que já nos começamos a aproximar de outra fase de jogo o Joe quer dar o engage mas sabe que o IFM ainda não tem dano o suficiente agora que chega a nível 6 as coisas podem mudar de figura mas é o mínimo que o Pax a jogar de Ezreal ele que o próprio contive a possibilidade de estar assistido ao stream dele ao longo desta semana ele também tem lá em termos de prioridade de AD Cares e tem lá a Jean tem a Ezreal e depois sim a Kate e mesmo a própria Civir por acaso é curioso a Civir ele tem lá nas prioridades de AD Cares neste momento mas que o Ez e o próprio Jean são então esse pico sim sem dúvida alguma o Ezreal acho que já é uma pico mais peculiar em termos de escolha dos jogadores acho que o Jean sem dúvida está no topo sem qualquer tipo de contestação a própria A acho que não diria que está no topo mas está ali no A rank sempre à espreita para tentar entrar mas a Catelyn também é um champion muito forte que como nós referimos não está a funcionar muito bem na Lpa LoL e o Ezreal está a funcionar muito bem nas mãos do do próprio Mini está imbatível mas também vamos confirmar todos os jogos que foi o Luz Kiko neste momento todos os champions que eles estão a utilizar às mãos deles para ser imbatíveis de entanto que eles ainda não perderam nenhum o jogo mas o Ezreal sim recorda-me especialmente do jogo contra o Zalentech em que o Fearless guardava sempre o ultimate para acertar no S e se o Mini elevasse com o seu ultimate o Arcane Shift saía sempre no momento em que elevava o dano e o knock-up mas já estava longe demais e era possível da equipe inimiga da follow-up sempre muito bom para o menor técnico o Joe desvia-se por não se mexer vamos ver aquele Sonic Wave do Chase Chuck aqui na midline é obrigado a usar o Ghost para conseguir fugir da agressividade que o Chico estava prestes vamos afluir ela está a nível 8 e já tem ultimate já agora 20 minutos de diferença também aqui por parte do Shaq e tenta fazer um trabalho muito bom cá está aquele pequeno Snowball de nível 1 Doran se reencontra aquela mana acaba por conferir então alguma vantagem já de de otimização e de gol no Topland também existe uma pequena diferença enquanto que o Protobelt já está completo para o Torclar que são os 10 minutos de jogo e o Defin ainda tem a sua Bami e um Ruby Crystal e cinco agora da base existe WTP para os Toplanders o que quer dizer que poderemos ver aqui uma Teamfighter dentro de dois minutos para aí para começarmos a aquecer o jogo porque este jogo está calmo mas não é porque não está a acontecer nada pessoal nada a ver está a acontecer coisas tem a ver mais tem a ver mais com a estratégia em si neste momento eu gosto muito de ter essas wardes parte dos Kik porque protegeram basicamente olha aqui pode ser aqui o Time Warp mas será que uma penha vai dar de caras com a armadilha que é outro claro que surpresa é um skill eléctrico e é o Lushace com a segunda kill e acaba por si também um flash por parte do Shik para garantir aquela kill tinha medo então que o Shaki chegasse a outra parede e flashasse e depois complicasse então ali aquilo optou por flashar para garantir a kill fácil é então mais um skill para a kill vai para a mão do Lushace e neste momento o Shaki poderá começar a crescer entretanto o Minion aqui apanhado Minion tropa que se leva ao root consegue fugir mas temos aqui o replay em que os playmakers ou seja da primeira kill e da segunda são os mesmos e repara ele optou por flashar porque se o Shaki conseguisse chegar àquela parede à frente podia ter flashado e obrigar mais tanto das todas a ser utilizados optaram por jogar seguro criar vantagem ganhar a kill e vai aqui o Ocean então o Lushace dá a primeira kill a top lane e agora garante a segunda para ele para ele conseguir também ter um bocadinho mais de dano já tem o Warriors announcement no Bicino quer dizer que vai dar muito dano e tendo em conta que tem o ultimate disponível poderemos ver aqui mais uma jogada a acontecer agora qual é que será a lane a Orianna ainda tem o flash disponível vocês sabem disso mas a bot lane está muito muito puxada Shaki tem a sua shockwave pode começar a puxar o gatilho o Kyuga estava à procura daquilo mas o Minion é que está em apurso na bot lane enquanto que me bala não consegue matar o Minion repara não saiu a shockwave mas saiu o go-separte do Kyu e saiu o go-separte do Chico uma das grandes vantagens que tem trazido a Orianna muito à meta aliás ela nunca sai da meta de si mas que tenha mentido é a questão do cooldown da shockwave não ser relativamente grande como está aqui a utilizar podes muitas vezes utilizar no matchup 1 para 1 contra o Nidlander a shockwave para obrigar o flash ao inimigo e a partir daí garantes que para a próxima shockwave ele não tem o flash disponível neste momento não ter saído ali o flash para a parte 2 mais um tiro oh explode com o Mini eu não estava à espera o AFL não estava à espera porque o flash chegou para fugir e o Mini certamente não estava à espera e olha aqui pode ser o estás na mid lane mas aqui Zico Zico pontapé em 3 minha nossa senhora eu deixei-se a linha aos todos 3 em linha sem problemas de fim manda 2 embora aqui veio o Truklax mas o João metes à frente vem o ultimate do Zico e traz quantos traz o Minit com ele e é mais do que suficiente para garantir a terceira kill acabou por ser uma espécie de kinder surpresa e no final quem saiu foi apenas então o Chico e neste momento temos aqui toda a repetição do matchup os Minions ajudaram um pouco o Mini acabou por estudiar muito bem aquele Deadly Flores mas mesmo assim não foi suficiente que crit foi este ah Granada primeiro crit de 333 vês mais uma vez os 3 os 3 demasiados 3 e depois um bom teleporte por parte do Chico para a Midlane conseguiu trocar aquele matchup estava a ir a favor da Fordowin e consegue então aqui ganhar algum dano na torre da Midlane Yuga Yuga consegue fugir oh Mini Mini Yuga 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 é vingança então aqui e o Yuga aceitou as colegas então aqui a ter um encontro na Jungle acaba por ser então o Mini Truplex por cima neste momento o Chico então tenta criar algum equilíbrio entre o HP da sua torre e dos inimigos tendo em conta que a sua torre já está bastante low também na top lane podemos já ver também que a torre está à metade e agora é muito importante ter noção de onde é que será agora a pressão por ambas as equipas porque o first play da torre ainda está disponível é um influxo de gol muito muito grande e por isso ambas as equipas certamente estarão a pensar nisso porque não existe provavelmente outro objetivo neste momento a contestar e por isso garantir que conseguem levar essa primeira torre do jogo é full crossing a disciplina destas duas equipas pela parte dos Kika não pedirem mais do que conseguem lembrem-me que se fosse antigamente agora já estavam a forçar mais coisas porque tinham algum tipo de vantagem também estavam seguros na posição que estão mas desta vez eles estão muito calmos não entregam nada a ninguém tentam fazer a sua jogada com calma e repara a itemização por parte do Lichaze não é um não é um tipo de itemização muito comum geralmente vemos sempre aquelas Lichaze fitza e não tem mais e não é um enxergar que a diferença é um xergar que se tira que vão se lichaze a existe a questão do passivo e o e o ele também dar mais Attack Speed agora do que dava há algum tempo atrás, e por isso Attack Speed no Ezreal, poderíamos ver até aqui um Infinity Edge, quem sabe. Tendo em conta que ele está a fazer três Attack Speed, ter algum critical pelo caminho até seria... Se queres pôr critical, então punhas uma Essence Rifle já agora, para compensar. Claro, porque não. Quem sabe, o Mini irá certamente nos esconder. Parece-me sim que sairá uma Trinity Force para todos os efeitos. Porque o Mini gosta mesmo muito, muito da Trinity Force no Ezreal. Sim, é um dos principais defensores. Quando toda a gente estava na dúvida, ah, não sei... Ele, a partir de aí, fez sempre a Trinity Force. Para o nosso agrado, porque nós bem que referimos que a Trinity Force era mais tarde naquela altura. Agora, a torre ainda não põe abaixo. É o Engage no Chico, que agora perdeu muito HP. Está ali a Shockwave, mas o Lee Sin também está lá. É o Lee Chase que está na caça do Shaq. E o Mini começa já a ganhar as suas primeiras kills. Consegue matar pelo menos o Shaq, que por pouco não matou o Chico. Mas é que é o Ghost no Rise. É muito complicado de apanhar. E ainda por cima quando tens uma... E o Storm Raider Surge no seu passivo e o Ghost é um autêntico Fórmula 1. Este... É um E-Karim. Sem cavalo. E neste momento, a equipe de Schick consegue então com uma burra que estava na midlane levar aquela primeira torre. Agora que eu falo as parte do Chico. Por uma ward, ele perde a sua vida. Enquanto que a AFM vai procurar, pelo menos, a resposta. Mas é o Mini que encontra. Vão trocando então para quem tanca. Para basicamente nenhum deles ficar low suficiente. E agora a equipe de Schick leva a torre na midlane. Vai levar agora também do top. Uma rotação muito inteligente. Muito, muito bem estudada. Acabam então por voar sem qualquer tipo de contestação. A equipe da FW está agora a tentar contestar com um push na midlane. Mas repare, já vão duas torres atrasadas. Eu acho que não é uma corrida que eles querem fazer neste momento. Uma corrida complicada, pois o Schick tem uma vantagem bem grande. O Mini atira seu ultimate. Ultimate Parage simplesmente para retirar os ranged minions. E é a T-Turret 2 da top lane a ser destruída pelo preço de uma na midlane. Olha, o Collapse discordou aí. 6-1. Kyuga não tem Ghost. Não se tem Ragnarok. Por isso a não ser continua a encontrar o Machado. Não vai encontrar mais nada. A AFM depara-se com alguém no meio da jungle. Ali acaba de ser outro Klax. Que vem com o seu ultimate. E simplesmente choca todas as esperanças da FW. Neste momento... OH IKA! E o Lachei-se. O Minha Nossa Senhora. Kills está imparável. Double kill para o Mini. E isto assim cai em todos. É o primeiro do gatilho da equipa da FW. Estavam a farmar simplesmente e disseram. Vamos dar grupo. Vamos levar a midlane. Levam a torre da midlane. Levam a torre da top lane. Levam a torre da top lane. Levam a segunda torre da top lane. Levam kills atras de kills. Ganam daqui o 4 para 0. Equipa da FW querendo dar engage. Porque a FW está a deslocar. Mas foi interrompida pelo Hux. E a partir daqui pessoal. Se calhar vamos recuar. E o Hux... Vocês vão aonde mesmo? Ou mas é para a base. E fez aqui um grande kick. Ahhh... O Define queria salvar a sua equipa. Mas só ofende. Olha o Team Pai está a acontecer. Agora a seguir a torre ser destruída. O Define já está demasiado low. A Shockwave puxa o Truclax. E mesmo o Chico tentando usar o seu ultimate para salvar o seu colega de equipa. Não consegue fazer. Perdem em um. Mas é pelo preço de uma torre. Mas havia flash. Eu sei que ficava o Truclax todos os dias para ter uma torre. E repara. E o Truclax não troca o seu flash pela sua vida. Porque ele quer esse flash para garantir então o engage mais a frente. Para eventualmente conseguirem mais objetivos. Um inhibitor aos 8 minutos e meio. É um inhibitor muito muito cedo. Poderá dar algum influx farm. Agora aqui o Chico a ser apanhado. Tem que gastar o flash. Quem é que apanhou quem Bomb? É verdade. E agora... Chico muito a frente neste jogo. No City Boots já tem rodovages a destacar. Está com 6 minutos de destaque. Temos também já o voice staff completo por parte do Truclax. Vai ser um dano absoluto. Não existe zoneans. Mas também aqui o thought process por trás desta escolha é. Se os matar a todos. Eles não conseguem matar a mim. E basicamente com todo o dano que esta equipa dos Kikos já tem. Neste momento. Para que uma frontline? A questão que nós tínhamos em relação ao Champions Select. Para que é que precisas de uma frontline? Tens um randoint no Lee Sin. E tens a frontline. É a frontline que tu tens neste momento. Ele ainda por cima foi então Warrior Enchantment. Portanto para o dano. Não é tanque. Vai estar lá para afastar a sua equipa. E... Não precisam mais que isso neste momento. O Define vai tentar apanhar aqui. Oh... Quem é que apanha quem? O Define viu o Minion então. Afastou-se imediatamente. O Minion que está 5-1-2. Já com a sua Trinity Force completa. Os dos enormes. Nível 11. Dois items. O Define gira o martelo. E fica por aí. Sim. Basicamente ele está a guardar este ultimate para mandarem embora uma wave maior do que esta. O problema é que pegou com isso metade do seu HP. Os kick preparam-se. O Lichace procura. É trinca muito bem utilizado até dar então a equipa da 4-Dominion na Killer Coast. O ultimate do Define não sai de cooldown a tempo. E... Oh... 4 Klax. Tenta apanhar o Shaq e não consegue fazer. Sai ultimate do Chico. Boa shockwave. Eles agora prendem os kills. Shaq já matou um. E agora é dar o follow-up ao FM. O Lichace está em EPURS. E o Kyuga está em cima dele. Martelo em cima da cabeça. Safeguard. Ele tenta subir bem mas o Kyuga não deixa. Dois por zero para a equipa da 4-Dominion. Eles querem mais mas será muito difícil de conseguirem apanhar. E o Chico. Olha o Flash. Olha o Polvarez. Olha o Mini EPURS com a parede. Shutdown Chico. Usa o gols. Pernas para que te quero. Mas ele tem 4 ou 5 membros da 4-Dominion atrás dele. E por muito bom que seja Chico. Não é o suficiente para fugires desta investida. O Lichace total por parte da equipe da 4-Dominion. Vão responder aqui com potencial Beren. E acho que não vai haver qualquer tipo de contestação. O Lichace está morto. Ele pode roubar. Mas o TRLac tem teleporte. O TRLac tem teleporte. Não tem ultimate. E está onde? Já está usado teleporte para a mid lane. Ele vai para a mid lane. O Rax está por perto. O Rax está por perto. O Rax está vivo. É o Beren. Prepara-te. Prepara-te. Pode ser o steal. Ou pode ser o buff que vai garantir. Ah for the win. O suficiente para eles conseguirem ganhar uma vantagem. A dois do Tjão. O Tjão está a sono. Ele morreu. Mas ninguém o avisou. E eles. É o Rax. Tjão mata. Tjão mata. Tjão mata. Sem se mata. Eles garantem o Beren. Eles têm que fugir. Eles têm que fugir. E o Defino diz. Vão meus amigos. Indo em paz. Double kill. Tjão mata. Tjão mata. Tjão mata. Tjão mata. Eles invadem a base aos 21. No final das contas foi uma boa jogada pela equipa da Fort Wayne. Garantiu o Beren. Garantiu o Gol que diminua um pouco da diferença. E agora que tudo começou aqui, uma grande shockwave por parte do Shaki, o bom follow-up com a cortina por parte do AFM e um a um começaram a ser apanhados e depois quando parecia que já nem mais ninguém conseguia ser apanhado, saiu então o flashcon por parte do Joe e neste momento temos L.I. também em pequenino a equipa da Fordowine a perder mais uma torres, Kik aqui em grande combo, bom Deadly First por parte então do AFM, uma boa combinação de CC por parte da equipa da Fordowine, conseguiram garantir aqui de morte em 4 aumentos, ganharam o Baron mas depois perderam no 3, Venderam agora aqui mais a segunda torre da mid lane mas foi uma boa resposta Eles ganham um pouco de gold e tem o buff em dois membros se não estou em erro, o que vai pelo menos permitir que consigam puxar a top lane, não vai ser que o D.F.M. porque ele perdeu esse buff, só que pelo menos eles conseguem o fazer O AFM e Joe tem o Baron buff aqui Oh, movement speed para todos pessoal, o Joe tem o buff, o AFM também, o Chase é empurrado contra a parede pelo D.F.M. e ele responde com o pontapé das correntes E o Turclac se bem tenta garantir alguma coisa com o Slice de Melstar mas agora está a fugir, enquanto que o AFM alinha todos os tiros E não consegue, o Zeco vai conseguir protegê-lo enquanto que a Karma lhe dá um shield, por isso o dano no Zeco não é sequer existente O mais curioso é que o Zeco continua a jogar, é um jogador que passa a vida a jogar LOL, para alguma razão é tão bom Ele gosta do Ryze, ele tem mostrado isso, mesmo assim ainda está a nível 4, isso já aconteceu há duas jornadas Ele não treina com o Ryze, pelo menos me parece Ele poderá estar a jogar noutras contas, não está sempre essa questão Estes jogadores muitas vezes têm mais que uma conta para jogar E agora repara, a equipa dos Skik está a puxar com a da equipa da FordaWin com o Baron buff ativo É verdade só estão em dois elementos mas são estuficientes para então dar esse buff na sua Minim Wave Entretanto o Inibitor do Top Plane por parte da equipa da FordaWin já renasceu Ou seja, os Super Minims vão parar de bater então naquele Inibitor E para já, a equipa da FordaWin poderá respirar tanto mais um bocado mas A equipa dos Skik, como é que repara, Time Warp vão tentar avar aquele Inibitor do Top Plane E acho que o vão conseguir fazer, são dois membros É o Lichace que está a conseguir usufruir dos seus skills para atacar ainda mais depressa O Define tenta apanhar o Zeco que usa o Ghost e já ninguém o vê, só as costas O Deadly Flutters passa ao mesmo lado e o Joe Torquid troca de alvos e o Lichace aproxima-se do Zeco Então usa o Safeguard e passa atrás de passos, peça atrás de peça e ele sobreviva Sim, e repara a equipa das Skik está aqui a fazer um split push muito letal Dois, um, dois, estão a obrigar a equipa da FordaWin a separar sob pressão de perderem mais objetivos E para já, poderá ser aqui o Flank por parte do Troclax para a botlane Vai querer eventualmente um shockwave Oh, está feito, um já está, agora consegues garantir mais alguma coisa Mas o Inibiter continua a receber muito dano, o que o Define bem querem bloquear Outro Klax está fora de posição, usa o seu protobelt Mas agora estás na linha, oh, o Joe já garantiu aquilo E o Mini simplesmente vai-se embora E eles um a um estão a ir ou não deviam E estamos a falar das falhas que os Kik gostam de explorar Neste momento quem está a fazê-lo muito bem É a equipa da FordaWin a aguentar-se esse jogo com unhas e dentes E apesar de terem então começado mal Estão, momento atrás do momento, a conseguir então algumas pequenas vantagens Mortos no elemento da equipa dos Kik E para já, estão-se a manter neste jogo Estão-se a manter, e olha para o Shack E já tem esse, o Alunzec, o Morel, o Nomikon São dois itens muito importantes Ele não foi para o Ryleye Scepter desta vez Ele quer a Dun Dun Dun, porque ele sabe que precisa de Dun Tendo em conta que o Q e o Dfin É que têm de o levar E é mesmo isso que estou a chamar a atenção Porque eu sei que tu adoras este tipo de utilizações Gosto muito E é a build que também o Faker costuma fazer Não faz aquela usual release Que atrasa um pouco o DPS O burst do DPS não muda dano Mesmo Koryan não muitas vezes precisa de o fazer Enquanto aqui um bait de Time Warp Para fingir que ia tentar roubar aquele blue buff Então o Shacky a conseguir garantir para ele E neste momento temos então a Seraph Possivelmente a ser feitas por parte do Shiki de seguida Pode também sair ali um próprio Relais Também no Rise É bastante forte Tendo em conta que ele tem cooldowns muito curtos Consegue dar então single target slow Ao contrário da Orianna Que não o consegue fazer Consegue então depois com o Ghost Continuar a dar slows consequentemente E a partir daí é muito difícil de se livrar E para já o Shacky Está a tentar apanhar o Turclax fora da posição E agora será que a itemization com o Turclax optou Por ir imediatamente Vai-lhe morder no tendão da Kills Ele que tem Void Staff já está em Zone Pelo menos vai-se conseguir proteger assim que usa Fribeer do seu teammate E o John não vai conseguir empurrá-lo Mas o Definition já está a começar a ficar muito tanque Sim é verdade Ainda não tem então aquela Sunfire completa Mas já tem ali a Spirit Research Existe muito dano mágico por parte da equipe do Shiki Cannon, Ryze, a própria Karma O Ezreal também de certa forma tem muito dano físico Se bem que com esta build acaba por trocar um pouco Continuando em Force com a Blade Acaba então com aquele próprio ataque speed das botas O Air Force 6 a ser apanhado Ele tem Garden Angel Ele tem safe guard Se conseguir usar Mas eles estão a atirá-lo de um lado para o outro Como um boneco de borracha Que vai voltar à vida E eventualmente O Define está a fugir E o Turclax salta lá para dentro O Jovem tenta parar este movimento Mas não o consegue fazer É chocante O Turclax Agora tem a bola do Shack em cima dele Mas não é necessário puxar o gatilho do Shockwave Se bem que já usou Por isso Ele agora está na caça É o Rucks É o próximo O Dungeon está lá mas o Shield também E a bola não consegue apanhar o Rucks O Lechei se foge E por pouco não leva com o Deadly Flourish E parece que a Ford Wing ainda está viva Dois por um A equipa da Ford Wing novamente a ganhar uma teamfight É verdade que é uma troca pequena Mas acaba por ser mais uma que eles conseguem fazer a seu favor E neste momento já estamos a contabilizar 3 o que indica que a equipa da Ford Wing Está a começar A potencialmente mudar o rumo deste jogo Eles estão a atingir o ponto que é necessário Para conseguirem dar dano aos kicks E conseguirem virar Mas agora como é que está a visão destas duas equipas Como é que eles conseguem se proteger Mini Turpax É Castle Joe Ele procura Os Krugs conseguem fazer Mini leva o slow Da armadilha do Jhin E não consegue apanhar Mas ele flacha Ele está simplesmente concentrado Em garantir que o Joe vai morrer True Shot Barrage Está disponível daqui a 3 ou 4 segundos Se ele conseguir nos atingir Será que vai tentar apontar? Ele está a tentar dar então 5 shots nos minions Já não vai ser o suficiente Já não vai ser o suficiente Não vai ser o suficiente Um save Muito bom Olha os kick a tentarem ganhar o Baron Muito importante Há pouco tempo foi a 4da win E perderam muitos membros Não é questão Os membros da 4da win Eles agora têm a visão O Kyuga não tem flash Mas ele está a jogado Olaf E não consegue roubar Demasiado tarde Fecha-se os olhos um segundo E os kick aproveitam Albus Nox Luna Os Baron's quando ninguém está à espera Kick a tirar uma página do seu manual E acabam então por fazer aqui um Baron De qualquer tipo de contestação Por que a equipe da 4da win Nem sequer estava à espera Que esse Baron pudesse ser feito Um Ryze Um Ezl Que já tem aquela Blade Já tem Muramana Já tem 30 Force Já tem muito dano para dar em torno a estes objetivos Era uma questão de tempo E agora O Tic Tac poderá estar novamente do lado da equipa da 4da win No entanto Os últimos 3 confrontos foram a seu favor O Ryze agora Tem que conseguir aguentar contra este engage da equipa de seguir Está sendo um engage complicado Oh, eles usam o Time War Vão saltar para a 1 Imediatamente para a torre Não dão tempo de rotação Ah 4da win E o De Fin Que vai à base da instrumenta Vai comprar alguma coisa crucial Mas será Mais crucial Ele agora Qual é que é o award que tem disponível Vai mesmo para o outro lado O Lachance está a ficar muito low Ele vai apanhar por completo a equipa dos Kick E o AFM vai começar a descascar Pouco a pouco Será o suficiente De Fin Concentra-se no Lachance Mas não é ele O perigo É o Troclax Shockwave Maravilhosa E o João a tirar 4 membros ao ar E o AFM está em Kalexpree Dois membros abatidos Shockwave Demasiado longe E o Milan Oh Foras Minha nossa Daskpoint Olha o AFM Olha o AFM Olha o AFM A procura Ah, safe guarda do Lachance Para cima do Rex E eles coxenham Eles arrastam-se pelo chão Enquanto que a Forna Winter sobrevive São 4 usos com o Fronts Que a equipa da Forna Winter está a ganhar em sequência E desta vez foi contra um Baron A equipa dos Kick É não respeitar o flunk Por parte do Define Eles estavam muito confortáveis E agora repara aqui O dano que o Shaki consegue colocar no Lachance Fica a menos notada de HP Com o Command Attack Dissonance Uns poucos autotacks ali no meio Para dar uma ajuda Repara, a partir do momento que o Kalexar Falha o seu combo Existe ali um grande intervalo de tempo Onde ele forma-se relativamente inútil O ultimate por parte do Define falhou Em qualquer dos membros Mas conseguiu acertar o Lachance No Lachance O Turkle Axe acabou Fertar um ultimate em zone Mas repara Apenas acerta nos tanques É verdade que o Define morre Mas o Shaki O AFM Num deles foi Acertado e repara Sai a Shockwave Sai então pois a Dissonance Não foi nesta altura Um 4 Um combo Este para mim foi o momento De vir a esta teamfight A partir daqui A AFM Finalmente a levar dano A ir atrás do Mini Que voou com o Exhaust Ah E a castigá-los imensamente Imensamente Já agora O AFM morreu na botlane Enquanto tentava puxar a torre 1 Sozinho 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 Terá sido o Chico? Não não foi o Lichace E mais alguém que estava lá Mas sim Usaram o Time Warp Exatamente Usaram o Time Warp E na botlane Eu sei que a torre Está muito muito low Mas vamos só ver Quão low está a torre Da botlane Que o AFM estava a tentar puxar E que sacrificou a sua vida Por este objetivo Pois Ainda por cima Aquela torre acaba por ser Tão inútil Neste momento do jogo Acaba por ser agora o momento A torre da equipa do Chico está a tentar Pois Foi para muito pouco 16 de HP É uma torre que não vale a pena trocar a vida neste momento por ela No entanto a equipa do Chico não conseguiu capitalizar com nenhum objetivo neste intervalo E não vou contabilizar isso como um confronto Portanto foi um para dois Que o pobrezinho do AFM não conseguiu sobreviver Agora sim a equipa do Chico Já está a perder teamfights há demasiado tempo Chega a uma altura que começa a afetar animicamente a equipa E poderá ser esse momento que eles vão passar agora Mas aí está Pensas que estás a ganhar Pensas que estás a ganhar Mas continuas atrás por 10 mil Mas não ganhas esses teamfights que aonde importa neste momento Mas o problema é A FTW está a ganhar teamfight atrás de teamfight Mas não consegue transicionar isso para algo Para um objetivo Se o Chico ganha uma teamfight Parece que o jogo termina imediatamente Por isso é como a FTW consegue Usufruir do gold que ganha Como é que eles conseguem enfrentar esta equipa dos Chico Que não perderam um jogo até agora O Nexus ainda não levou uma chapada pela parte dos Chico Até hoje nesta segunda split Ninguém conseguiu tocar naquele Nexus É verdade E neste momento A FTW, apesar da equipa da FTW estar um pouco encostada às cordas Estão a conseguir aguentar aquela torre da botlane É a hora que o Time War vai ser pão de par Time War, mais uma vez top lane O Define bem gira E são só minhas que vão embora Não é os minhas que eles estão preocupados O Define leva muito dano pela parte do Zico Consegue empurrar o Lachey-se Mais uma vez, não é o alto que eles querem Retiram muito HP a ele Pois ele tem Guardian Angel Isso é o suficiente para dar-lhe mais uma oportunidade Dar-lhe mais um continho Se a FTW quiser dar engage O ZZR era importante para esta equipa dos Chico Porque conseguiriam colocar na botlane Enquanto se fazem estas pequenas rotações para o top Para tentar criar alguma vantagem Nestas situações simples ZZR poderia ter aqui algum sentido No entanto, não é particularmente bom no Lachey-se neste Lee Sin Ou mesmo na Karma Mas acho que seria uma intimização Faria aqui algum sentido fazer Já que eles são com tantas dificuldades Em penetrar nesta muralha de defesa da equipa da Fordowin E neste momento Repara, eles estão a tentar várias rotações Para ver quem é que consegue realmente ver aquele inhibitor E o Kennen apesar de ter ali alguma importância nos seus auto-ataques Já não consegue suportar esta Poppy E o Poppy está demasiado tanque Não consegue fazer um para um O Lachey-se também não consegue fazer Já vimos o Lachey-se ser castigado várias vezes Apesar de ter um GA Há pouco caiu Porque foi demasiado over-extended O Mini seria o melhor elemento Mas este é o problema O Ezreal apesar de ter muito dano Não tem um grande range Não consegue chegar às torres Ou aos inhibitors com muita facilidade Enquanto que Karma, Ryze também não conseguem fazer E por isso A equipa dos Chico apesar de posicionar Não consegue vai a nenhum objetivo desde já há algum tempo E é o tempo está a passar 34 minutos do jogo 17 treles 13 bem rinhido A meu ver Nem os próprios Alien Tech fizeram tanto da frente Os Kik Não Mas também temos a ter atenção Que a última vez que estas equipas encontraram No segundo jogo Foi um jogo bastante similar Até que foi mais equilibrado desde mais cedo do jogo Acabou por sair um erro que eu parte aqui para Fortnite Aqui E... Ohhhh Ele opta pela pessoa certa Sim E desta vez acertou Os últimos dois ultimates não têm corrido muito bem Mas isto permite que eles ganhem posição pelo Baron Não há propriamente grandes boards pela parte da Forda Win Olha aquela pink board Que vocês acabam por encontrar E neste momento Apesar de eles terem grande vantagem em termos de posicional Vai ser muito difícil a equipa da Forda Colocar então Uma ward no Baron Mas terão que eventualmente o fazer Porque apesar de conseguirem defender a sua base Se não saírem dela Também nunca vão conseguir ganhar o jogo E neste momento impedir o Baron Por parte da equipe de Schick Se o conseguirem impedir A partir daí Será muito mais fácil Eles começarem a criar vantagem para acabar o jogo Olha aqui Turclac ser apanhado É o Turclac Se as lezonhas Vai a usar E agora está perto do resto da sua equipa E isso dá-lhe tempo suficiente Aí veio o Time Warp Agora pode ser muito perigoso Mas não vem ninguém dentro Do Time Warp O Define Tenta encurralar o Lashace Que até agora tem sido a pessoa Oh! Choque que apanha ao ar E agora são os segundos Cruciais Como estavas a falar Tic-tac, tic-tac Relochei-se empurrado contra a parede Será o suficiente A AFM na backline E o Turclac simplesmente está a engage O John passa à frente Mas é morto pelo Zico A AFM agora tem 4 tiros Faz-os valer muito bem Porque o Chico já vai na double kill Procura a triple Enquanto que o Mini não para de disparar O Q é o próximo É uma double kill E uma triple kill para o Chico É o genocídio da Forna Win No primeiro jogo E acabou o tempo no relógio O Tic-Tac Como estavas a referir Acabou por terra E neste momento Bastava uma teamfight Não era a teamfight Já vamos à espera que acontecesse Especialmente em consideração Como começou Quando o Turclac se foi apanhado Mas depois respondeu tão bem Que o seu ultimate O Shaki decidiu arriscar Decidiu tomar a iniciativa Havia flash E eles sabiam que ia haver flash A partir do momento em que estás a mais de 5 minutos Sem ter uma teamfight Tu sabes que existe flash do outro lado O único motivo pelo qual isto poderia ter funcionado Seria um subestimar por equipa das Q Do kick digo Em relação ao impacto que esse ultimate acabaria por ter Foi uma boa resposta por parte da equipa da Forna Win Aguentou muito bem o jogo Mas depois do Shaki bastou uma teamfight Uma teamfight Depois de 4 confrontos Perdidos Consegue dar a volta E finalmente acabou o jogo Aí está Não é quantas vezes ganhas É o que fazes Quando ganhas E aí está a diferença E foi o que aconteceu Mas E isto basicamente Recordava muito dos jogos em que a equipa estava com dificuldades Em acabar os jogos E começavam a cometer erro atrás de erro Até o momento em que a vantagem era dada A equipa inimiga Neste caso foi Temos de ter uma redução eventualmente esta teamfight Porque basicamente acabou a aparecer muito confusa Em termos do que realmente aconteceu de impactuoso Para mim o momento alto foi obviamente o flash shockwave Para a parte do Shaki A meu ver não havia necessidade de o fazer Sim, não havia Não tinham que ser eles Eles não tinham que tomar iniciativa Eles estavam a ganhar os últimos confrontos Quantos Kik davam iniciativa para cima deles? A resposta deles estava a ser melhor Porque a Oriana Para dar estes engages Tem que dar o flash Cá está Mas para que é que vais dar o flash? Era um Ezreal Era um Ezreal Era um Ezreal Ou seja, tem um arcane shift E o outro elemento que ia ser apanhar também Era só a Karma A Karma tinha o flash O Rax acabou por flashar Porque sabe o quão importante era naquele momento Evitar o shockwave A partir daí Usaram tantas ferramentas E foram Atrás de que eles Foram Ok, nós ganhamos quatro teamfights Esta é mais uma Mas se falhas Aqueles ultimates importantes Que tinham virado as últimas teamfights Tinha Não era muito tempo a fazer O próprio Iturkulaq Depois respondeu muito bem com o ultimate Acabou por Acho que nem chegou a apanhar o AFM Apanhou muitas vezes os tanques Mas era o tempo suficiente para a equipa dar follow up E ganhar posição E perseguir o resto da equipa E acaba por não ser uma jogada isolada Acaba por ser um esforço de equipa Pela parte das duas equipas Uma para manter Uma para sobreviver E outra para simplesmente tentar finalizar E aqui voltamos a salientar algo que passa despercebido Mais ou menos Nós tentamos salientar Mas passa um bocado despercebido no fim do jogo Que é o fator Beren E o Beren deu a possibilidade de ganharem muita coisa Quando não era suposto Porque os Kik conseguiram ganhar Esse Beren Sem contestação nenhuma É bastante complicado Justamente tendo em conta a posição em que estava a equipa da Fordowin Já não tinha Outer Turret Já não tinha Second Tier Turret Estavam confinados à base Mas estavam muito avançados na linha do bote Aí está Aí é verdade A questão foi Eles A equipa dos Kik fez o Beren A partir do momento em que O Mini tentou matar o O Joe E depois não conseguiu Com o Sutrojado Barrage Mais um pouco Eventualmente apareceu O Sheik E apareceu o Lee Sin Nesse caso o Lee Sin E ora vamos fazer Beren Ok E basicamente Não houve propriamente um grande planeamento As wards já estavam colocadas na jungle inimiga Porque eles tinham passado os últimos 15 minutos Na jungle inimiga Porque a equipa dos Kik Jogou sempre Encostada à base Da equipa da Fordowin Portanto todo o mapa era controlado por eles A partir daí E acaba sendo então Aqui entregue O MVP ao Hux Que é de A de 18 Foi o único Que não morreu naquele engage Que a equipa da Fordowin deu Que matou 4 aumentos da equipa 322 gols por minute 9% de dano Também não era essa a sua grande função Era dar os shields A Karma é fortíssima nesse aspecto Aí está 82 Que o participante Mas ainda isso sim O valor aqui A realçar E mostrou que a Karma Um pequeno da Karma Sertou importante Nas rotações No AOS Shield Ele fez um locket Ele fez então Estou-me a faltar agora o nome O que é O Arda de Sensor O Arda de Sensor Tinha também A Mastery Stone Para potenciar ainda mais o shield A Karma é um shield bot Basicamente É um shield bot E esse shield é tão forte Que não só protegem Em termos de HP Como dá aquele movement speed E quando estás a falar de Champions Que por si já são muito móveis Como o Ezreal Como o Cannon Como o Lee Sin Como o Ryze Com aquele seu passivo Som Raiders, Serge, Ghost Toda a brincadeira de Fórmula 1 Que ele tinha Ainda ficam mais potenciados E permitem uma melhor colocação Ao longo do tempo E as rotações da equipa Que fizemos E vimos tão bem Justamente hoje Quando surgiu o gatilho Por parte da equipa de Ski Quando levaram aquela torre na mid lane A Karma teve um papel fundamental Pela rapidez com que eles chegavam De um lado ou do outro E não só isso Mas também o Star Morphs Por parte do Chico Foi muitas vezes utilizado Em termos de posição Vamos chegar lá primeiro Porque usamos este teleporte E... Mas eu gostei também Especialmente as vezes É que ele utilizava E não ia ninguém Porque muitas vezes Chegámos a ver Alterações de jogadas Por parte dos inimigos Porque ou não Vem alguém Nós não sabemos quantos Não sabemos quem Mas vem alguém Ou não E muitas vezes Essa dúvida é suficiente Para fazer com que a equipa Não queira arriscar Não queira ficar à espera Para ver o que é que está dentro do ovo E basicamente acho que Funcionou muito bem Nem sempre vemos este tipo de jogadas Mas muitas vezes vemos os raios A não usar ultimate E usar E mesmo não ir Mas acho que acaba por ter um efeito Muito engraçado E acaba por ter efeitos práticos Mesmo no jogo Acabar por ser então O primeiro jogo que vai a vitória Para os Geek eSports Que se mantém mais uma vez Invictos Para já Ainda mais uma oportunidade É a última oportunidade Nesta segunda Split Deu pelo all De alguma equipa A conseguir tocar No nexus Dos Geek Não tarefa nada fácil Se estás a lançar este desafio Eles podiam fazer uma daquelas equipas Só para ir a correr a nível 1 Para chegar à base inimiga Mas não tocas Porque é Antarctica está bom Pois não É por isso Só no segundo jogo É que iremos ver E para isso Precisamos de uma curta pausa Voltamos já a seguir E para a base inimiga 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 Crian algumasetas Olha aí Aquilo que se願âcesse Ámãef mostram Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL